Olá, governador, nosso compromisso veio de forma espontânea no momento em que eu acredito que a gente pode contribuir para a sua vitória. Foi por convicção e foi de forma espontânea e direta. Mas gostaria de ouvir do senhor aqui o compromisso que nós temos com a região leste de Boiânia, principalmente com a nação unidade da escola militar e a rede de esgoto que falta em grande parte daquela região que o povo tanto carece. Felizberto, seu apoio é muito importante nessa hora decisivo do segundo turno. Seu apoio é um apoio de qualidade. Você tem tido posições muito firmes e em defesa da sociedade lá na Câmara Municipal. Você pode ter certeza que eu incorporo ao plano de governo essas duas reivindicações, senhor. O esgoto para a região leste e a escola militar. Nós já levamos para várias partes do estado os colégios militares e eu quero fazer esse compromisso de no ano que vem a gente já instalar o colégio militar na sua região. E o apoio da região leste você pode contar. Muito obrigado, Felizberto. Um abraço. Bom trabalho.